Cara, tem vários lados negativos de ter esse autismo, esse tipo de síndrome que você tem. Mas o lado positivo é que você consegue aprender rápido, dominar um assunto muito rápido. Com o final de semana eu faço uma coisa que o cara demoraria um mês. Fala rapaziada, aqui é o Rayan Santos e hoje é a volta do quadro que agregou valor a milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo do ano de 2020, ao longo da pandemia, que é o Subcast. Você assistiu a Subcast? Sim, já assisti mais de 10. Então é o seguinte, hoje é a volta do Subcast e eu escolhi a dele desse cara aqui do meu lado, que assim, eu me identifico muito com ele porque você tem algum problema psiquiátrico com uma parada assim? Tenho. Eu também tenho. Conta pra galera qual é a deficiência mental, sei lá como é que fala isso. Então, pessoal, eu tenho o autismo, no caso é aquele Aspenger, que é geralmente o que o Elon Musk tem, que o pessoal tem, e também déficit de atenção, entendeu? Isso daí atrapalha, mas não me impede de fazer as coisas que eu quero, nem de perseguir meus sonhos. Porra, é isso aí. E assim, senhor Lúcio, palmas pro senhor Lúcio. Valeu, valeu, tamo junto. Ó, siga aí, Lúcio NFT1. Sim, exatamente. E assim, esse camarada aqui é um dos maiores gênios que já passaram pela fraternidade. E olha que eu tô trabalhando com isso aí já há uns 3 anos, já passou, sei lá, uns 2, 3 mil pessoas lá, e esse maluco é pique, você vai entender o porquê. Lúcio, primeiro de tudo, onde você é, o que você faz da vida? Então, eu nasci na cidade de Formiga, Minas Gerais. Aí atualmente eu tô morando em Arcos, também em Minas Gerais. Que é tipo cidade pequena, 40 mil habitantes. Sim, cidade pequena, tranquilidade, é, exatamente. Tá, e na época que você entrou no Sub-25, você não trabalhava com NFT? Não. Como é que você pagou os 12 mil do Sub-25, mano? Então, o que acontece? Lá no período de 2014, eu já era um estudioso de criptomoeda, entendeu? Caraca! Lá pra 2014, ninguém sabia, ninguém sabia de nada. Tipo, você viu o Bitcoin a 800 dólares. Exatamente, eu vi o Bitcoin lá e falei assim, caraca, negócio legal, tipo, você poder transacionar sem depender de bancos, de instituição financeira. Ah, então você já pensou na descentralização, tipo, em 2014, você tem o que, 23 hoje? 22. Caramba, então você tinha 15 anos. Exatamente. Você já pensava em descentralização financeira e em sistema bancário com 15 anos. Exatamente. Rapaziada, a síndrome dele, tá, todos os gêneros do mundo tem isso, Bill Gates tem, Mark Zuckerberg tem, Elon Musk tem, Ryan dos Santos tem. Mas aí, 15 anos, você já olhou, criptomoeda, e aí? Sim, aí beleza, o que aconteceu? Eu vi lá, aí eu meio que senti assim, ah, caraca, eu gostei disso, fui lá e comprei alguns Bitcoins, entendeu? Para! Sério! Mas como é que você tinha dinheiro pra comprar Bitcoin a 800 dólares? Então, uma parte eu ganhei, que às vezes eu fazia uns trabalhos, tipo, ah, no passado já fui até professor de inglês, que eu sabia inglês, meus pais me colocaram. Desde cedo, eu assistia televisão, tudo em inglês que meus pais colocavam, eu ensinava, eu falava nos jogos, aí eu fui aprendendo, e aí eu aprendi inglês fluente, dessa forma. Tá, e aí você fazia os seus bicos aí, tipo, você começou a trabalhar, tipo, a pensar em dinheiro desde cedo. Exatamente. E aí você comprou uns Bitcoin, depois você pegou um dinheiro emprestado pra comprar o Bitcoin em 2014. É, exatamente. Aí, tipo, com essa grana, eu comprei os Bitcoin, que aí, tipo, eu perdi um pouco, ganhei um pouco, investi nas coisas que deu errado, nas coisas que deu certo, Mas aí chegou, nesse presente, eu consegui entrar na fraternidade com esse dinheiro, entendeu? Ah, com a grana que você plantou lá atrás e foi subindo a 300 mil reais o Bitcoin. Subiu. Então você foi, tipo, ah, você foi um holder, basicamente. Exatamente. Eu comprei, segurei. Por quê? Porque eu já entendia de que se trata a moeda, pra que que ela é. Eu entendi que ela tinha, tipo, uma possibilidade de trazer um bom futuro, tipo, de uma moeda boa, que eu gosto, entendeu? Cara, como é que, como é que a fraternidade, tipo, você entrou na fraternidade com essa grana que você tinha plantado lá atrás. Sim. Como é que tá no grupo que te agregou, tipo, aqui na mansão ou os hot seats que a gente faz. Sim. O grupo, o que acontece no grupo, já sabe como é que isso te agregou na tua vida aí, na tua profissão. Então, pra ser sincero, eu cheguei na fraternidade e eu não sabia nem o que eu ia fazer, entendeu? Eu lembro, eu falei, mano, o que esse moleque tá fazendo aqui? Geralmente os caras já tem um business pronto, feito, não sei o quê. Você nem, cara, quando tinha os calls, cara, a câmera tava aqui e ele fazia assim, ó, ele nem olhava pra câmera. E assim, eu falei, pô, esse maluco tá perdidinho, sei lá, vou oferecer um reembolso pra ele. Só que assim, num curto período de tempo, ele virou um dos caras que mais agregam valor lá ao nosso grupo, tá ligado? Então é mais, tipo, você agrega muito valor pras outras pessoas. O que você aprendeu, tipo, como é que você entrou na fraternidade, como é que isso te fez evoluir na vida? Então, basicamente, eu entrei totalmente perdido, não sabia. Eu lembro. Eu entrei, assim, totalmente na fé, que eu gostei, assim, de você, do... Tamo junto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Aí, tipo, eu gostei lá, achei assim, me identifiquei. Principalmente porque, tipo, eu enfrentava uns problemas naquela época que me lembravam os problemas que você enfrentava, entendeu? Aí eu vi que, sim, uma pessoa que passou por coisas que eu passei parecido, chegou no lugar que eu quero chegar. Aí eu falei assim, caraca, eu vou entrar. Tipo, eu entrei, eu tava perdidasco, igual eu falei. Aí, o que aconteceu? Passou um tempo, teve uma cau lá, que eu tava, assim, meio que saindo saber o que era, o que eu ia fazer. Eu pesquisei um pouco, aí eu vi que tinha essa área das NFTs. Por quê? Ela tava forte, presença na gringa, entendeu? Nos Estados Unidos, esses países assim. E eu achei interessante, entendeu? Nessa época aí eu via muita pessoa dessa área, mas era de fora. Aí, beleza. Eu cheguei na cau e falei, o que vocês acham de eu começar nessa área de NFTs? Aí todo mundo falou assim, caraca, muito bom. Literalmente, até você na cau, falou assim, caraca, é isso aí, tipo, porque essa área tá muito aquecida na gringa e no Brasil quase ninguém. Aí foi assim que... Era uma época que, cara, a NBA tava lançando o Super Shot. É. É, eu vi assim, a Jake Paul fez uma ganha com a NFT. Sim. Cara, essas coisas de token de time nem existia. Verdade. E aí a gente falou assim, Lúcio, você já tem mais conhecimento que todo mundo nessa área. Por que que você não vira especialista nisso? Verdade. E aí você começou, e aí aquela parada, tipo, cara, tem vários lados negativos de ter esse autismo, esse tipo de síndrome que você tem. Mas o lado positivo é que você consegue aprender rápido, dominar um assunto muito rápido. Com certeza, isso daí é uma das coisas que eu tenho mais facilidade. Tipo, aprender, eu pego uma coisa, eu tenho um foco assim super quando eu quero fazer a coisa e faço lá, tipo, ah, um final de semana eu faço uma coisa que o cara demoraria um mês. Exato. Literalmente. E aí, tipo, de novo, juntou o posicionamento, né, tipo, o mercado estava fluindo para esse lado de NFT, juntou a tua predisposição a aprender, juntou o teu conhecimento e você virou uma pessoa de respeito no grupo. Exatamente. Explica para a galera que porra é essa de X-Infinity que você tanto fala, que você, tipo, e tem uma galera ganhando dinheiro com isso. Tem, tem, realmente. Beleza. O X-Infinity, para quem não conhece, é um joguinho que você tem três X, são três bichinhos fofinhos, que são, te parecendo umas bolachinhas, são bem fofos, e cada um tem quatro habilidades, entendeu? Aí você joga, o que acontece? Quando você ganha, você ganha dinheiro, entendeu? Ou seja, você compra os três bichinhos, aí você vai ganhando dinheiro só jogando. Tipo, tem gente em todo mundo, em qualquer lugar, não precisa, tipo, ah, eu posso estar aqui, eu posso estar na Itália, eu posso estar em qualquer país, eu posso ligar o telefone ou o computador e jogar. Tipo, não importa quem a pessoa seja, onde ela esteja, e o jogo permite isso, você só liga lá e já faz um dinheiro aí no final do mês, no X-Infinity. E aí eu vejo que, cara, tem uma galera que tem vários times, que bota os filipinos para jogar. Ah, exatamente, isso daí é o Escolinha, entendeu? Basicamente, eles pegam três X, três bichinhos, e aí eles colocam esses bichinhos para as pessoas jogarem, entendeu? Então, basicamente, você só tem os bichinhos, aí você vai ganhando uma renda passiva no X-Infinity, entendeu? Tipo, você pega os três X, você coloca pessoas para jogar, e dá para escalar isso, tipo, dá para você ter um time, dez times, cem times, mil times, inclusive isso que muitas empresas fazem. Elas pegam vários times assim, colocam várias pessoas para jogar, tem estrutura pronta para isso, e é uma coisa que eu acho genial, tipo, você ganhar dinheiro com renda passiva, com outros trabalhando para você. É, eles não estão trabalhando para você, eles estão jogando. Exatamente, eles estão jogando. E eu vejo que, cara, o pessoal coloca os filipinos, que, cara, os salários são baixos nas filipinas, os caras jogam, tipo, eles trabalham muito bem, como se aquilo fosse, tipo, mudar a vida deles. Verdade. Tem uma xariazinha, os caras repassam um pouquinho para o filipino. Verdade. Eu vi isso daí. Cara, não tenho uma opinião formada sobre X-Infinity, porque, cara, todo jogo sobe e desce. Verdade. Mas eu acredito que esse é o futuro do mercado dos games, que é um mercado multi, multi, bilionário. Sim. As pessoas receberem para jogar. Verdade. Não só os picas, os streamers e os profissionais, mas, tipo, gente normal receber para jogar dentro da plataforma. Sim, a maior prova disso é que empresas tipo a Ubisoft e várias outras, elas já estão patrocinando esses jogos que entram nesse sentido. É mesmo? Inclusive, até a Ubisoft está montando um sistema para criar mais jogos nesse sentido, uma própria rede deles para isso também, entendeu? É uma tendência muito forte para o futuro, porque hoje a maioria dos jogos que são mais relevantes, alguns eles não têm esse negócio de ganhar para você jogar. Isso daí está vindo uma tendência cada dia mais forte e os jogos estão começando a adotar isso. Inclusive as empresas grandes, igual eu tinha falado. Caramba, mano. Verdade. Pô, e se você pudesse apontar uma pessoa do grupo ou da mansão, uma pessoa que, tipo, você aponta, tipo, aquela ali me agregou muito valor. Quem seria essa pessoa? Deixa eu pensar. Uma pessoa do grupo que me agregou muito valor? Ou da mansão, ou do grupo de cima, tipo, alguém que, cara, você fala que eu sou grato a essa pessoa. Deixa eu pensar aqui. Primeiro a você, lógico. Não vale votar no ditador. Tá, é, porque meio que escolhi por você e vários outros. Mas deixa eu pensar aqui. Nessa mansão aqui eu conheci vários, entendeu? Mas eu fiquei trocando ideia com vários. Mas uma pessoa, ó, eu achei legal. O Coveiro é legal. Eu gostei dele, o Yuri. Coveiro? É, ele é legal. Explica pra galera por que que ele é o Coveiro. É, beleza, porque ele tem um, basicamente, ele tem um funerário, esse negócio assim, mexe com coelho de caixão. Caixão, é, o maluco vende caixão, coroa de flores pela internet. Sim, exatamente, exatamente. Ele tem, mexe com essa parte aí, aí ele é bem legal. Cara, agora você pensa aí no Lúcio, de 17, 18 anos, que tava perdido, não sabia o que ia fazer na vida. Que tipo de conselho você pode dar pra um moleque desse? Ah, eu acho que, tipo, não adianta você seguir a manada se você não se sente parte da manada. Tipo, ah, você vai trabalhar CLT. Às vezes, se ele trabalhar CLT não foi feito pra você. Às vezes, outro caminho vai te abrir porta e vai te deixar mais realizado. Porque a vida não é só, ah, vamos trabalhar, fazer dinheiro. É se sentir realizado fazendo o que você gosta. E às vezes, o que eu gosto, por exemplo, não é o que serve pra todos. Mas é exatamente, tipo, é você não seguir a manada. Você achar a sua própria área e vai na fé. Tem um foco de laser, tipo, vai lá, mira assim e vai caminhando. Sempre focado no objetivo. Não importa quão devagar ou rápido você caminha, você caminhar rumo ao que você deseja. Que é o que eu faço atualmente. Eu tô na minha área e mantenho nela. Não importa se tá caminhando devagar ou se tá caminhando rápido. É aquele foco ali, é aquele foco ali. É, querendo ou não, você tá nesse mercado, tipo, você é um estudioso desse mercado há sete anos. Exatamente, tipo. Isso te preenche. Demais. Porque, tipo, antes eu tava meio que perdido, assim, ah, não sei o que eu faço, tudo mais. Aí vi essa área, assim, e falei assim, que legal. Eu gostei, achei interessante, sabe? Tipo, aí, focar nisso é uma coisa assim. Por exemplo, atualmente, jogar criptogame é uma coisa, assim, que me faz não só ganhar dinheiro, mas me faz feliz também, entendeu? Ah, é? É. Mas os jogos são meio bobinhos, cara. Mas você gosta, mas você gosta. Joga bobinho, igual a pessoa joga, tipo, joguinho de telefone lá, que tem que... Uma minhoquinha, né? É, minhoquinha, tudo mais. Jogar esses jogos, preenche meu dia, me dá grana e me deixa feliz, entendeu? Tá, me dá uma maneira aí de eu começar a ganhar dinheiro com isso. Comprar moeda do jogo. Beleza. Eu vou falar uma maneira gratuita aqui pra você começar a jogar. Tá. Mirfor. Mirfor. O que que é esse jogo? É. Esse daqui é um jogo que a galera tira uns 300 contos sem investir em nada, por todo mês, entendeu? Tá. Só jogando. 300 reais. Se se esforçar, tira mais. Tipo, 500, 600. Só que, lógico, depende do esforço da pessoa, entendeu? Mas o jogo é gratuito. Ele é formato de RPG, que é basicamente que esse joguinho que você anda, dentro de um bonequinho. Que esse joguinho, assim, e tem um gráfico bonito e é divertido, entendeu? Basicamente, você pode começar nesse jogo. Outro exemplo. Tem também outro chamado Dragonary, que é 100% gratuito. É um joguinho de dragão. É mais ou menos parecido com X-Infinity. Você pode jogar e também dá pra ganhar dinheiro nele, entendeu? Então, você acha que o X-Infinity meio que perdeu o banco, tipo, já tá muito tarde pra pessoa entrar? Não, ainda tem espaço pra entrar. Entendi. Porque, pra você ter ideia, o X-Infinity ainda tá em desenvolvimento, entendeu? Entendi. Tipo, ele tá ainda lançando coisas. Vai lançar missão semanal, vai lançar atualização V2, vai lançar melhoria do jogo, vai lançar novos modos de jogo, vai lançar função de terra. Então, ele tá só, literalmente, só no começo, entendeu? Tem muito espaço pra pessoa entrar e, tipo, ela já começa a ganhar, entendeu? Cara, sou teu fã, irmão. Valeu, valeu, tamo junto. E outra parada que, assim, você, entre aspas, você começou em desvantagem, porque, tipo, ninguém é perfeito, mas você tem essa, não é um problema, mas, assim, suas deficiências. É. Só que você não deixou se abalar. Sim. E você cresceu mesmo com isso, apesar disso, e ainda usou isso como combustível pra ser melhor que todo mundo. Verdade. Tipo, eu pego as minhas vantagens e aí eu uso elas pra ser o diferencial. Tipo, aquilo lá que ninguém faz, eu tô lá fazendo, estudando. Inclusive, elaborando conhecimento novo, que nem saiu ainda. Tipo, eu fico agregado. É um pensador, ele. Tipo, ele é um pensador, um estudioso desse mercado com 22 anos. Então, palmas pro Lúcio e o autista. Valeu, 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 valeu. Pô, rapaziada. Esse aí foi a volta do Subcast. Se você quiser fazer parte do grupo que eu e o Lúcio fazemos parte, um, você tem que ter nasceu depois de 90... Você nasceu em que ano? 99. Então. 18 de junho. 96, tá? 97, 98 pra frente, tá? 12 mil por ano. Ah, Rayan, mas é muito caro. O meu conteúdo é gratuito. 98% do meu conteúdo é gratuito. 12 mil reais é o filtro que a gente faz pra trazer gente braba aqui pra dentro, beleza? Você vai me chamar no direct do Rayan14, beleza? Ou lá na Cobe Hub, no perfil da Cobe Hub, a gente vai trocar, se devem mandar esse link. Todo mês tem turma do Sub25 e eu bato no peito, bato na mesa pra dizer que é o grupo onde estão concentrados os jovens mais brabos do Brasil. Se você quer andar entre os brabos, você tem que estar conosco. Me chama lá no direct, tamo junto. É só o começo e até o próximo Subcast. Valeu, Lúcio. É o começo. Valeu, muito obrigado. Valeu. Calma isso pra ele. Valeu, valeu. Não, calma aí. Não corta ainda, não, editores. Vem aqui pra galera da mansão aqui aparecer. É, aí, ó. Tem o Hilário, tem os dois malucos ali na piscina. Tá dando pra ver os caras da piscina aí? Dá um salve aí. Os segurança, são os milicianos, né? Esse aqui é o Hilário. Esse aqui é o Coveiro. Coveiro, esse aqui é o cara que você foi grato a ele, é? É. O cara bem legal. Esse aqui é o CLT, né? Muito legal, velho. Esse é o CLT das passagens. Então, eu vou gravar o subcast com ele aqui, então. Se você lhe agregou a vida, se lhe agregou a tua vida. Ó, tem uma gost... Não gostou, uma mulher. Tô zoando, rapaziada. A Zaza, linda, maravilhosa, direto de Piracicaba. Ela faz design pra lançamento, UX, UI. E tem um velho ali que aumentou dessa galera. O cara que é o caseiro da casa lá, o leão taxista. Rapaziada, até o próximo subcast. É só o começo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.